Olá, hoje vamos falar dos preparativos para a Copa de 2014 em Fortaleza. Moderna e agitada, com mais de 2 milhões e 400 mil habitantes, a capital cearense é a quinta cidade mais populosa do país. Um dos principais destinos turísticos do Nordeste se prepara para receber os Jogos Mundiais. Acompanhe com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Em Fortaleza, a Arena Castelão pode receber mais de 65 mil torcedores. Nas obras, a preocupação com o meio ambiente e acessibilidade. Com capacidade para receber mais de 67 mil torcedores, o Castelão é o maior estádio da região Nordeste e um dos quatro maiores do país. Ao todo, vai receber nove jogos da Copa do Mundo e Copa das Confederações. Com a reforma, o Castelão ganhou cadeiras retráteis, novas cabines para a imprensa, vestiários e túneis de acesso ao campo. 85 banheiros e três restaurantes, além de um estacionamento coberto para 1.900 veículos. Um destaque da Arena Castelão é a nova cobertura, que possibilita uma sensação térmica mais agradável, absorve menos calor e também permite a circulação de ar no estádio. Tudo para garantir mais conforto para a torcida. O grande diferencial do estádio é uma ampla praça, que abraça todo o estádio, com 55 mil metros quadrados, onde cobre todos os assentos do estádio. E também a proximidade do torcedor ao campo de jogo. Ele agora fica apenas a 10 metros de distância do campo de jogo. De acordo com a lei geral da Copa, 1% dos assentos dos estádios devem ser destinados a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O Castelão foi além. 2,4% da capacidade total são reservados para cadeirantes, obesos e quem tem algum tipo de dificuldade para se locomover. Elevadores, rampas, piso tátil, tudo para garantir a acessibilidade. Humberto, que é cadeirante, trabalhou como consultor do projeto do Castelão. O trabalho consiste exatamente em ver onde há acessibilidade para o deficiente, onde é necessário. Banheiros, larguras de portas, rampas, inclinações, passeios. Basicamente isso. Onde é que a pessoa com cadeira de rodas ou mobilidade reduzida tem aquela efetiva condição de ir. Com o fim das obras, ele agora é um dos responsáveis pelo Museu do Estádio, que conta um pouco da história do futebol cearense. Os maiores clubes, aqui você vê gols, você vê reportagens, você vê polêmicas. Você vê fotos antigas. Às vezes as pessoas chegam aqui e vê a foto de um tio, de um avô, de um pai e começam a chorar. As pessoas não passam menos de duas horas aqui nesse espaço. Temos mais de 70 horas de depoimentos. O valor total da obra do Castelão é de cerca de 486 milhões de reais. 70% desse valor veio de empréstimo do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. As obras geraram mais de 1.500 empregos. O Ministério dos Esportes fiscalizou o andamento dos estádios de todo o país. Para o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, todos vão ser entregues dentro do prazo. O Brasil, com a cota e a Olimpíada, vai gerar 3.600.000 empregos. É mais do que a população do Uruguai, de empregos, por conta desses dois grandes eventos. E as mulheres também colocam a mão na massa. 65 trabalharam nas obras do Castelão. Francisca é a terceira geração da família a trabalhar no estádio. Meu pai aí era pedreiro, meu avô, então eu já tinha noção, já ajudava ele a bater nível, ponto de nível. Só não sabia sentar tijolo, mas aí apareceu um curso na minha comunidade, eu já tinha vontade de ser pedreira. E eu não perdi a oportunidade, fiz o curso, passei e trabalhei. Meu primeiro emprego foi no Hospital da Mulher. E estou aqui, no Castelão. Além de ter emprego garantido, os operários também participam de cursos de capacitação em construção civil. Eu aprendi não só a trabalhar, mas a viver, né? Porque a gente pega mais experiência, né? É muito importante, né? A gente saber que está trabalhando no estádio, né? Para o nosso Ceará, né? E que com certeza essa obra aqui vai ficar marcada no nosso coração, né? Que nunca a gente vai esquecer, na mente e no coração, né? Para receber os turistas que vão chegar à Fortaleza, tem muita gente se preparando. Cursos de línguas, hotelaria. A cidade, famosa pelas praias e alta temperatura, quer ser conhecida também pela excelência dos seus serviços. Rafael, o chefe da recepção deste hotel, é fluente em alemão e inglês. E conta que também arranha o francês. Com certeza, acho que na contratação é um dos fatores primordiais, né? Ter o domínio, pelo menos do inglês, e uma língua secundária é fundamental. Então, quem domina realmente tem a preferência, sim. David, turista americano que está pela oitava vez em Fortaleza, a negócios, conta que é essencial ser atendido por um funcionário que fala a língua dele. No hotel, eu acho que as pessoas falam muito inglês. Para o próximo ano, o hotel já tem inscritos 70 funcionários para cursos de inglês, espanhol, libras e técnicos em eventos e recepção do Pronatec Copa, Programa dos Ministérios do Turismo e da Educação, que oferece capacitação profissional para quem já trabalha no setor e também para quem pretende atuar na área. Fernanda, responsável pelo bar do hotel, já fez um destes cursos. Eu fiz um curso do Ministério do Turismo, que era pela internet, que era direcionado para a hotelaria, para o atendimento direto com o público. Todos esses setores têm que estar preparados para a Copa por conta da chegada desses turistas internacionais, principalmente no quesito línguas. Então, eu acredito que um dos grandes legados será realmente a parte de capacitação, qualificação e as infraestruturas públicas. E também quem nunca trabalhou já procura capacitação para garantir uma vaga no setor hoteleiro. Esta turma do Projovem Trabalhador tem uma sala específica em turismo. Podem participar jovens de 18 a 29 anos, com renda familiar de até um salário mínimo e que esteja cursando ou terminando o ensino médio. A ideia é que a gente consiga inserir esse jovem no mercado de trabalho. E aí, para a gente inserir esse jovem, a gente precisa dar uma formação inicial, que é a formação de seis meses que o programa determina. E aí, ao final, o Projovem garante a inserção de 30% desses jovens no mercado de trabalho. A ideia é garantir o primeiro emprego. Bruna, de 18 anos, espera aperfeiçoar o currículo. Posso trabalhar como recepcionista de hotel, guia de turismo, como também tem no curso, e até organização de eventos. É isso que é meu interesse, é conhecer outros países, é poder aprender mais, é poder especializar mais. Um dos atrativos turísticos de Fortaleza são as feiras de artesanato. E esses profissionais também já se preparam para a Copa do Mundo de 2014, com produtos criados especialmente para conquistar os turistas. O SEBRAE presta uma consultoria para os artesãos locais no desenvolvimento de novas coleções. É fazer com que aquela almofada, por exemplo, ela tenha aplicação de outros pontos, né, que tenham algo mais, agregar valor a esses produtos. Fátima trabalha com um artesanato feito com cabaças, que é um fruto muito comum no Nordeste. Com o formato da cabaça, são várias as possibilidades. E agora será a vez de personagens do futebol. Os grandes jogadores que nós tivemos na nossa história, como o Pelé, como o Ronaldinho. Daqui para lá vamos ver também quem também vai se destacar para a gente poder. Como nós já temos ainda um tempo de preparação, até lá nos enrolar ainda vai aparecer muitos personagens bons, né, que realmente se destaquem na Copa, né. Além de bordados, o artesanato de Angelice é feito com retalhos. E ela tem grandes expectativas para a Copa do Mundo. Gostaríamos de vender bastante, que nosso produto seja bem aceito, pelo público que vier. Dona Maria até criou um kit Copa, com sacola, avental e luva. Tudo feito com as cores do Brasil. Tivemos o apoio do Sebrae com a design. Fomos buscar a origem do nosso município, através dos índios Anassés. E isso daqui foi feito, criado exatamente para mostrar a exuberância que o nosso país tem em cores, que vem calhar com o nosso padrão de trabalho com cores, né. Artesanato, praias e muito riso. Fortaleza é conhecida pelo humor. E quem for à cidade, durante a Copa, vai poder conferir tudo de perto. Muitos artistas já estão se preparando para receber os torcedores. Além das praias e só o ano inteiro, Fortaleza é conhecida pelo humor característico dos cearenses. Piada é o que não falta. É porque o cearense é mais cara de pau. Ele subiu ao palco e profissionalizou a piada que ele conta no bar, a piada que ele conta na escola, que ele conta na faculdade. É por isso que nós somos o grande celeiro do humor no Brasil. E esse time do riso quer fazer bonito na Copa do Mundo de futebol. E como a Copa do Mundo vai estar na grande mídia, com certeza, a gente vai aproveitar esta deixa para fazer espetáculo. Tipo assim, a seleção do humor, sei lá, junta um bocado de colega humorista. Tem muita sátira, muita coisa que a gente vai fazer a respeito da Copa do Mundo. A língua não será a barreira para fazer o turista estrangeiro cair na risada. Existem outros artistas também, já fazendo o curso de inglês, que é um dos idiomas mais falados, depois do português também. Castelhano, italiano. Existem artistas aqui do Ceará que falam italiano, que falam outras línguas. E a gente que ainda não tem o prazo de aprender, vai se reciclar e atender o turista estrangeiro que vai vir para a capital do humor, capital do sol, que é o Ceará. Em estilo arte-novô e com o nome do importante escritor cearense, o Teatro José de Alencar é símbolo da vida cultural de Fortaleza. Essa pesquisadora catalogou esse e os demais teatros da cidade, além dos artistas locais. Através de um trabalho de pesquisa, nós fizemos o mapeamento de todos os equipamentos culturais de nossa cidade. O turista vinha para o Ceará e achava que só tinha praia. Nossas praias, de fato, são belíssimas, né? Mas nós temos museus, temos teatros, nós temos espaços culturais fantásticos onde as pessoas que vêm à Fortaleza devem conhecer. A ideia é estender o projeto para as 12 cidades-sedes da Copa do Mundo, também abordando temas como esporte, turismo e indústria. Seis obras de mobilidade urbana estão sendo feitas em Fortaleza para garantir o transporte da população durante os jogos. São mais de 500 milhões de reais em investimentos, obras que geram emprego e vão ficar como um legado para os moradores da cidade. A avenida que passa pelo aeroporto e dá acesso ao estádio Castelão está sendo ampliada de quatro para oito faixas. Para isso, foram desapropriados imóveis na região por onde vão passar as novas pistas e os donos das propriedades indenizados. Ao lado do Castelão, a construção de um túnel para melhorar o trânsito na saída do estádio. No total, as obras de mobilidade em Fortaleza vão custar mais de 560 milhões de reais, 410 milhões de financiamento federal. Além das intervenções nas vias da cidade, cerca de um bilhão de reais foram investidos na implantação do metrô. Com 24 quilômetros de extensão, a linha sul do metrô de Fortaleza terá 20 estações e deve beneficiar 675 mil passageiros. Além do metrô, outra obra de mobilidade urbana é o VLT, o veículo leve sobre trilhos. O VLT de Fortaleza vai passar por 22 bairros e será usado diariamente por 90 mil passageiros, passando por locais estratégicos como o aeroporto e a rodoviária da cidade. O investimento na implantação do VLT é de mais de 265 milhões de reais e o novo sistema de transporte urbano deverá atender os turistas de mais de 80% dos hotéis de Fortaleza. Com esse pacote de intervenções, a gente vai dotar a cidade da capacidade necessária de dar sustentabilidade ao evento, Copa do Mundo, e deixar o legado aí para os cidadãos de Fortaleza. Aquele intervalo dos ônibus ali só de um lado, o trânsito ficou ótimo, né? Está gerando vários empregos, né? Como lá na obra do Castelão. Para deixar tudo pronto para a Copa das Confederações e para 2014, Fortaleza tem vários canteiros de obra. Mas sempre de olho em ações de sustentabilidade, que não prejudiquem as belezas naturais. As praias de areia branca e água quente são o principal atrativo turístico de Fortaleza. Pessoas de todo o Brasil e também turistas de outros países visitam a cidade de 286 anos e se orgulha de ter sol e calor o ano inteiro. Uma das praias mais famosas é a Diracema, que tem o nome da personagem A Índia dos Lábios de Mel, da literatura de José de Alencar. Com 2 milhões e meio de habitantes, Fortaleza é considerada o segundo destino turístico do Nordeste e o quarto do país, e será uma das sedes da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Para receber turistas estrangeiros, a capital cearense tem uma vantagem. A localização privilegiada está apenas a 6 horas e 30 minutos de distância de avião da Europa e América do Norte. E por causa das competições esportivas, o setor da construção civil está aquecido, com novos empreendimentos voltados para a Copa. Por isso, uma das ações do governo local é intensificar a preservação do meio ambiente. Vivemos desse PIB, do turismo, da praia e depois da Copa do Mundo. Nós temos também a obrigação, no portfólio que foi apresentado à FIFA, de ter áreas verdes, áreas de lazer para quem visitar Fortaleza na época da Copa. Isso é o que acontece, por exemplo, no bairro Sabiaguaba. A região que fica a poucos minutos do centro de Fortaleza, é formada por um parque de quase 500 hectares, perto do mar, com dunas de areia e lagos. E também por quase mil hectares de área de preservação ambiental, onde podem existir novas construções, desde que não agridam o meio ambiente. Todo empreendimento imobiliário, como hotéis e restaurantes, vão precisar atender aos critérios do fator verde da construção civil, para conseguir um licenciamento e iniciar uma obra na área de proteção ambiental. É um modelo que já tem em Berlim, já tem em Seattle e já tem em Estocolmo. Nós adaptamos, trabalhamos durante dois anos e concluímos eles esse ano. A partir de janeiro, quem for construir nessa área da APA, vai ter que acompanhar o fator verde na construção civil para a região da Sabiaguaba. Outra iniciativa voltada ao meio ambiente é a instalação dos chamados Big Tainers, que são grandes containers que ficam embaixo do solo. Quem passa pela praça, por exemplo, só vê a lixeira menor. Mas quando o funcionário da limpeza urbana chega, dá para ver como funciona. Ele usa o cartão de identificação para depositar o lixo, que assim não fica exposto, evita o mau cheiro e dá o melhor aspecto visual ao local. Depois, quando o caminhão de limpeza chega, um elevador hidráulico levanta o container e todo o lixo é retirado. Até agora, já existem três Big Tainers em Fortaleza e outros três vão ser instalados em áreas de grande circulação de pessoas. Tudo para deixar a cidade mais limpa e mais bonita para quem vier assistir os Jogos da Copa do Mundo. Ainda no Nordeste do país, a nossa próxima parada é na Arena das Dunas, em Natal. As belas praias e dunas atraem anualmente mais de 2 milhões de turistas brasileiros e estrangeiros a Natal. Por conta do ar puro e do clima privilegiado, a capital do Rio Grande do Norte ficou conhecida como Cidade do Sol. O convite está feito. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto